Hoje eu vou explodir a sua cabeça com o caso de um morto muito louco que aconteceu em Bangu, no Rio de Janeiro. Uma moça chamada Érica tentou levar o defunto do tio Paulo para poder fazer um empréstimo de R$ 17 mil numa agência bancária. Galera, eu já vou direto ao assunto. Uma coisa que ninguém está abordando, que estão deixando passar batido, isso está me incomodando, eu estou puto. A questão é a seguinte, vocês sabiam que o tio Paulo estava internado numa UPA em Bangu, numa unidade de pronto atendimento? Por isso? Sete dias? Durante sete dias ele ficou internado e que ele recebeu alta no dia 15, segunda-feira? E que o golpe aconteceu, a tentativa de golpe, aconteceu exatamente no dia seguinte, menos de 24 horas depois, na terça-feira? Sabe o que ninguém fala? A questão é a seguinte, como uma pessoa que estava internada durante sete dias numa unidade de pronto atendimento recebeu alta e morreu 24 horas depois? Não deu nem tempo da Érica conseguir dar o golpe no tio Paulo. Por que isso aconteceu? Ninguém está verificando? Ninguém está averiguando? Ninguém está contestando? Estão dando mais importância para o dinheiro. Se liga só. No dia 16, a Érica pegou e levou ele para tentar sacar um dinheiro numa agência bancária. A questão é, por volta de meio dia e 20, ela pediu a ajuda de um motoboy para poder tirar ele de casa. E segundo o motoboy, o tio Paulo respirava e tinha força nas mãos. Neste mesmo dia, quando eles chegaram no estacionamento da agência bancária, que era no shopping, o motorista de aplicativo também afirmou que o tio Paulo estava vivo, porque ele foi desembarcar o tio Paulo do carro e o tio Paulo segurou com força na maçaneta do carro. Mas, com certeza, em algum momento, entre este período e o momento que ela chegou na agência, o tio Paulo morreu. E só estão dando atenção para o golpe que a Érica tentou dar no tio Paulo, que já estava morto. Não estão ligando para o que aconteceu, que pode ser uma negligência médica. Quantas pessoas já tiveram um parente seu internado ou chegavam no hospital e era tratado com descaso, davam uma aspirina, mandavam para casa e a pessoa morria. Quantas grávidas já tentaram dar à luz e sofreram negligência médica e a criança nasceu, ou no chão do sabão ou até dentro do banheiro da unidade hospitalar. Gente, isso tem que acabar. Estão dando mais importância para um golpe do que para a vida do tio Paulo, que foi perdida. Eu quero que o banco se foda. Eu quero saber o porquê que o tio Paulo morreu 24 horas depois de ter recebido alta médica. Alguém tem que explicar isso, gente. Isso não tem cabimento. Ninguém toca nesse assunto. Mas eu estou aqui para poder falar. Polícia, vocês precisam investigar em que circunstâncias o tio Paulo, um senhor idoso de 68 anos, recebeu alta médica. Quando alguém tem alta médica, significa que está bom. Se morreu 24 horas depois é porque tinha alguma coisa errada. Isso precisa ser investigado. Urgente! Será que eu sou o único que está dando importância para isso? Isso é porque eu cuido de idoso. Eu já vi muita coisa acontecer. E eu não quero que isso continue se repetindo, porque isso pode acontecer com um parente seu. Isso pode acontecer com um pai, com uma mãe, com um tio, com uma tia. Nesse momento eu tenho uma conhecida de idade que está internada no hospital e está quase há sete dias para poder fazer uma cirurgia. Se você não ficar em cima, se você não tomar cuidado, esses casos continuam se repetindo. Então precisa ser apurada se houve uma responsabilidade, uma negligência médica, no caso da alta do tio Paulo. Porque a vida de um ser humano é muito mais importante do que a porcaria de um dinheiro. Que punam a Erika pela tentativa de golpe ou pelo golpe que ela deu, não importa. Mas os responsáveis precisam ser responsabilizados pela morte do tio Paulo. Mesmo que tenha sido a Erika que tenha dado um remédio para ele, não importa. O fato é que 24 horas depois da alta, o tio Paulo veio a falecer. Meus pêssemos aos familiares. Um forte abraço e digam aí nos comentários o que vocês acham disso. Fui. Um forte abraço e digam aí nos comentários.